É um espaço privilegiado que gestores municipais, estaduais, do Ministério da Saúde, da Anvisa, das universidades, enfim, todos aqueles atores que lidam com o tema das vigilâncias sanitárias, epidemiológicas, da saúde ambiental, da saúde trabalhador, que colocam o tema da prevenção e da promoção como a sua tarefa fundamental, eles constituíram para trocar experiências, para aprender muito, para ensinar, para se atualizar e poder organizar cada vez mais o SUS na área da prevenção e da promoção para a população brasileira. O senhor destacou aqui no discurso do senhor esse aumento do investimento na área de 2004 para 2014 de 161%. O que significa isso? Significa que nos últimos 10 anos, ao invés de só investir em postos de saúde, hospitais, clínicas especializadas, o governo brasileiro também teve a capacidade de ampliar o investimento em prevenção. É isso que faz com que a gente hoje tenha equipes no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, prontas para atuar nas ações de prevenção e promoção à saúde. Porque eram áreas que historicamente ficavam sem recursos, não se tinha investimento para formar pessoas, para comprar equipamentos, para investir em sistemas de informação, para incorporar medicamentos que são usados na prevenção e fundamentalmente para articular esse sistema. Sem recursos a área não funciona. Então, eu quis fazer uma demonstração clara de que há, intencionalmente, uma decisão tomada desde 2004 de ampliar os recursos no orçamento do Ministério da Saúde para a área de promoção e prevenção à saúde. Aqui também foi lançada uma nova versão da Política Nacional de Prevenção à Saúde. Promoção à Saúde, perdão. Promoção da Saúde. Ela tem várias novas atualizações. O senhor poderia falar um pouquinho dessa nova versão que foi lançada aqui hoje? Olha, ela fundamentalmente aprofunda ações que já estavam sendo executadas, outras novas, mas ela destaca o quanto é importante o setor saúde contar com a participação ativa de outras políticas públicas, de outras ações intersetoriais da sociedade e de outras modalidades de organização da sociedade, como as ONGs, as universidades, os poderes públicos, para que a gente possa enfrentar grandes temas, como os da violência, como o tema da alimentação saudável, das atividades físicas e o enfrentamento do sedentarismo. Eu destacaria o uso abusivo de álcool e outras drogas, o excesso de sal e alimentação inadequada. Enfim, nós temos uma agenda que nós não resolvemos apenas priorizando no campo da saúde. Não são só os trabalhadores da saúde que conseguirão dar conta de colocá-la para obter os melhores resultados. E, ao mesmo tempo, os dados são assustadores. Mais de 70% das doenças hoje que matam os brasileiros são as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que exigem, além da gente organizar uma rede de cuidados, rede de urgência, hospitais, postos de saúde agora com mais médicos, mas a gente também precisa ter a capacidade de investir antes que as pessoas fiquem doentes. Inclusive porque a sociedade brasileira envelhece cada vez mais e nós temos que garantir que esse envelhecimento seja envelhecimento saudável, livre de incapacidades. Isso só pode ser feito se a gente agir, pensar e intervir precocemente no campo da promoção e da prevenção à saúde.